Eu vou caçar vocês que eu não consigo a número 5 DJ Velocidade 5 na dança do céu A dança que eu tenho que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são 5 velocidades A dança que eu tenho que ter exposição A dança que eu tenho que ter a vontade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são 5 velocidades A primeira devagarzinho é só aprendizado, hein? E assim, ó Creu, creu, creu De novo Creu, creu, creu Primeiro dois Creu, 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 creu De novo passo, né? De novo Creu, 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 creu Primeiro três Creu, 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 creu De novo passo, né? De novo passo, né? Creu, 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 creu Agora que eu venho a quatro Me cophile, creu, 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 creu ivenIGIU Palé no abono, né? São dança quizes Vanoon TT E do o caçar vocês Foram no consigo É número 5 em Em chegar A velocidade 5 Na igreja Do que eu venho? Ae, baby! Boa, baby! Boa, man! Woo! Boa, baby!